Geraldo disse os vaqueiros, eu não disfarce ninguém Eu já botei boi no mato e já peguei boi também Peguei longe e peguei perto, estou de braços abertos Que é pra abraçar quem vem Mas quem correu, patricinha, não voltou de parabéns Eu tô dizendo os vaqueiros, se você é bom também Ou que vaca tão treiteira e patricinha ligeira Não espera por ninguém Já foi mais de trinta vezes que vinha atrás de mim E a fama de patricinha, ela morre não tem fim Que no mato tá embalo, não sei se é os carvalos Ou se é vaqueiro ruim Vaqueiro disse o patrão, ela eu não corro mais Ela acabou com o meu fogo e também os meus animais E a verdade eu vou dizer, é difícil um boi fazer O que patricinha faz Ela nasceu na arataca e fez tudo o que nós queria Ela nasceu bezerrinha, virou garrota e morrer E a Geraldo deu prazer, é difícil outra fazer O que patricinha fazia E a Geraldo deu prazer, é difícil outra fazer O que patricinha fazia Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos